Salve buzineiro amigo, beleza? Me acompanha aqui na instalação dessa Sprinter Foi instalada aqui aquela Verdoreiro, show de bola, três cornetas, é uma buzina aguda Que impacta qualquer um na hora do seu toque, tá lá ó Você que tem um carro igual a esse, presta atenção na instalação Se precisar de alguma dica, a gente passa pra você também Não esquece, hein? Está lá sempre com o relézinho, o fuzil Pra dar aquele som, toca aí buzineiro! Tchau!